E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí O vídeo da vez hoje, galera, vai ser um Corolla, eu já tenho um vídeo desse do Corolla aí no canal E inclusive o rapaz que trouxe aqui o carro, né, ele veio pelo vídeo do canal E lá no vídeo que eu postei lá, desse vídeo, teve às vezes alguns comentários Galera, acho que é serviço porco, fala que é uma gambiarra E aí eu não vejo como é um serviço porco e nem como uma, muito menos como uma gambiarra Na minha opinião, tá Porque cada semi árvore dessa, ela é meio cara pra você comprar ela completa Sendo que você tem aí uma alternativa, né, no caso aqui do serviço Eu vou mostrar pra vocês, esse carro quando você dá uma certa velocidade Ele começa a trepidar aí como o tipo aí das tulipas com muitos reparadores, sabe E pra mim eu acho que é uma dica legal, por isso que eu compartilhei e eu acho interessante, né Então eu vou colocar aí, mostrar pra vocês em detalhes, né Vou passar uma dica aqui pra arrancar desse lado esquerdo aqui, ela é mais chata Pra você sacar ela, vamos ver se eu lembrar pra colocar pra vocês aí Então o que que acontece, eu já desmontei, tirei o semi-eixo fora, vou mostrar ali pra vocês Vou levar na bancada e mostrar ali O que que eu faço, eu arranco os semi-echos fora com as tulipas E inverto elas de lado, da direita vai pra esquerda, da esquerda vai pra direita E ela passa a pegar o outro lado da tulipa e a vibração do carro some, fica bacana, top Meu, sensacional, engraxa bonitinho, tem carro aí rodando mais de anos já Com esse procedimento que eu fiz O cliente vai ter custo com peça? Não, só a mão de obra e as coifas que eu vou ter que colocar Que inclusivemente eu vou mostrar a coifa que eu adquiri aqui, tá Essas coifas aí eu peguei ali com o pessoal da Autopeça Hashimoto Fala aí ó, Gimar, o Edrio e o Júnior, são a galera que atende a gente aqui na oficina Galera, gente fina pra caramba, talvez eu deixe o contato pra vocês aí na descrição Caso queira fazer um orçamento aí com o pessoal da Autopeça aqui de Jundia Gente fina pra caramba, pra galera lá, tá Então vamos lá, então eu vou mostrar pra vocês aqui E a gente vamos pra bancada lá, tá E a fera, né Eu já arranquei esse outro lado semi-eixo aqui, olha Olha a lambança Tá, ele não chega a pingar muito óleo, tá galera Ó lá Eu saco ela de lugar, né Olha a situação que tá essa coifa aqui Toda rasgada, né É, deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa tulipa aqui em particular Ela tá beleza, já examinei ela Vou lavar e mostrar pra vocês Tá show de bola Então essa aqui eu vou trocar de lado, né Agora esse outro lado aqui, né A gente pode observar aí que ocorreu o que? Houve Rasgou aí a coifa, né Trabalhou aí sem lubrificação Tá Vou pular aqui pra ver que ela caiu Aqui ela fez Vou limpar tudo aqui, lubrificar E fazer a inversão Dessas peças aqui, ó Vocês observam lá, ó Ali Em particular, ó Quer ver, ó Gastou tudo ali, entendeu Quando eu inverter ela de lado Ela vai passar os... Agora só se tiver os dois aqui, hein, galera Deixa eu ver aqui Ah não, tá legal É o lado de cá aqui Que se tiver comido do... Nossa, tem uma valeta aqui, galera, ó Então acontece Eu... Ela faz força pra cá Quando eu inverter Ela vai passar a tracionar por o outro lado Vamos explicar em detalhe Inverte ela aí Vai ficar top Tentar falar muito Vai embaralhar tudo aqui Beleza? Então eu vou lavar E eu vou usar as coifas aí do... Do... Ford K Motor em duro ainda Aqueles 98, tá? Ó, ali pingou um pouco só de óleo Mas tranquilo Esse lado aqui Já é mais chato pra você sacar ela Porque na hora de você sacar ela lá, galera Vamos supor Ela encaixou Tá lá no lugar Você tem que achar um meio de apoio Apoiei ela aqui Só que quando você apoia um lado Ela tem... Vou fazer em grosso modo Você apoia Ela faz assim Ela sobe Atende Atravar assim O que você tem que fazer? Colocar uma outra espátula por cima Apoiar por baixo E tentar deixar que com ela fica reta Se você não conseguir forçar ela Não balançar Ela pula com facilidade Depois eu vou ver se eu mostro ali Com o posicionamento de espátula pra vocês Beleza? Vamos lá pra bancada? Vamos lá Aqui ó Então deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Essa daqui é a que tá comida ali ó Tá vendo ó Ó o buraco que a gente tem ali Então A gente vai usar Essa aqui era da menor E a da menor A gente vai passar Pra essa daqui agora Entendeu? Então nós vamos inverter elas aqui na Nas árvores aqui ó A partir do momento que eu inverter Elas vão tocar o lado ao contrário da tulipa E vai ficar zerada Entendeu? Isso aí ó Tá bem comida aqui Tá bem Aqui já tá light Você só vê a marca aqui né Agora a gente vai inverter elas E vou Lubrificar ela A coisa que eu tô usando aqui Galera ó Essa daí ó For de cá correr Tá? Sempre usei Não tive problema Tá? Vem aí a coifa Tá? Tem aí as dobrinhas aqui Pra montar Sossegada aí ó Sem problema nenhum Então vamos fazer assim Agora não precisa ficar montando detalhe Vamos colocar aqui Montar tudo certinho E Colocar no carro lá E botar pra rodar Beleza? Depois eu volto só com elas tudo Montadinha na cradinha Beleza galera? Vocês vê ó Aqui que acontece Você vai ter que pegar uma espátula aqui ó Você vai ter que vir por aqui Beleza? Quando você forçar ela aqui pra fora Tecnicamente ela vai fazer Ela vai o que? Ela vai subir pra cima né Aí com a outra espátula Com o auxílio Você pede pra alguém Forçar ela pra baixo Empurra pra baixo Pra que você alinha a tulipa Pra ela conseguir pular fora Tá? Aqui não foi de primeira que eu consegui não Deu umas 4, 5 tentativas Aí beleza Alinha pra baixo Força essa pra baixo Pra manter ela sempre reta Quando você fazer força lá em Fazer força com a outra espátula ali Entendeu? Ela consegue sair sem Sem deslocar Pra cima nem pra baixo Beleza? Espero que vocês tenham entendido Dele passar uma dica aí pra vocês E aqui ó Olha que beleza ó Coifinha montada Tudo certinho Tá? Coif aí beleza Sem meio que limpar Tudo apertadinho Agora a gente vai sair Dar uma Uma volta com o carro Beleza galera? É isso aí ó Dando rolê aqui no No Corolla aqui ó Trepidação 0 Ficou top de linha Ficou tranquilasso galera Ó já aí ó Era 100 Já tô com 100 por hora 105 E nada de trepidar Manteiga Beleza? Ó só tá chacoalhando aí o telefone Beleza galera? Importante que ficou bacaninha Daqui a pouco vai finalizar aí Com o Corolla aí Ficou bacana Ficou show de bola Tá? É Como posso dizer pra vocês aí Toda 100 110 120 Sem problema nenhum Sumiu a trepidação É só inverter os lados dela ali Que fica bacana Minha opinião Beleza? Se você tira É lógico Se tirar e tiver toda a comida Toda danificada Dos dois lados Não vai dar certo Mas é uma coisa que eu já fiz Faço bastante Tá? E falar pra vocês galera Até agora Foram só sucessos Aqui o cliente só tem o custo Pra gente dar Da mão de obra E as duas coisas E não se fez necessário Trocar As tulipas Ah Fabiano Mas eu aqui na minha oficina Se for o rapaz Tem que trocar tudo Cada oficina Cada oficina Cada um trabalha Da maneira que convém Que acha melhor Eu acho que aqui Nos dias de hoje Não custa mais ajudar o próximo Ah mas eu vou ajudar o próprio Meu Você fazer um serviço aqui Não tem problema nenhum Entendeu? Eu tenho no canal Já um vídeo mais antigo Resolvi fazer esse aqui Porque o pessoal Fez aí uns comentários Aí que eu acho Que na minha opinião Desnecessário Faz quem quer Lógico Você vai comprar Uma sermeada Hoje deve ter A tulipa Já pra venda Num preço bacana Não sei dizer pra vocês Qual o preço Porque sempre fiz Essa inversão E sempre Show de bola Bom Enfim Né galera Mas é isso aí Se gostou do vídeo Te serviu o vídeo Te ajudou o vídeo Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber os vídeos Que a gente postar E o foco do canal É sempre levar aí Umas informações De soluções De problema aí Tá? Mas aqui ficou bacaninha Coifinha do Ford E cá aí Motorzinho dura Fica top Encaixa Fica uma beleza Beleza galera Forte abraço Fui Fica top 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 Fica top